Terceiro dia da novena de São Miguel Arcanjo, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia é nos céus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nas necessidades e malos do corpo, que por vezes tanto dificultam o serviço de Deus, e nos tiram a boa disposição para praticar a caridade, recorramos a São Miguel, cheios de confiança, pois o Senhor o constituiu com o seu poder intercessor, como remédio para todos os maus. Como exemplo, neste dia da novena, contamos esta história. O Bispo Equinino conta que o Duque de Sinigaia, atacado de lepra, tinha gasto somas e somas de dinheiro com os médicos e tinha perdido totalmente a esperança de cura da sua doença. São Miguel apareceu-lhe duas vezes e disse-lhe que visitasse o seu santuário de Brendal, na costa italiana do Adriático, e aí obteria a sua cura. Descalço, acompanhado de sua esposa, o Duque empreendeu a jornada. Apenas transpôs a porta da igreja, foi milagrosamente curado, e todas as pústulas desapareceram ficando a carne limpa e jovem. Chorando de comissão, foi postrar-se junto da imagem do arcanjo, agradecendo de tão grande graça. O seu reconhecimento foi tão profundo que ele e a esposa quiseram terminar os dias que lhes restavam de vida naquele lugar. Distribuíram metade dos seus bens aos pobres e a outra metade entregaram-na ao templo de São Miguel para manter o seu culto. Oração. São Miguel, nosso grande amigo, socorrei-nos e curai-nos dos maus do corpo e da alma, para podermos servir a Deus com alegria. Rezemos nove glórias à Santíssima Trindade para agradecer todos os dons e graças concedidas a cada anjo dos nove coros angélicos, sobretudo a graça e signa de terem sido fiéis com São Miguel e de não seguirem as seduções de Lúcifer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.